Olá, seguidores da BBC News Brasil, estamos aqui com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e representante do estado do Piauí, e que integra a CPI da Covid e começou nessa última semana aqui em Brasília. Senador, hoje a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, traz uma informação de que o senhor teria se reunido na quarta-feira com empresários e executivos, conversado sobre a CPI da Covid com esses interlocutores e falado que na sua avaliação a CPI não vai dar em nada. Eu queria saber se o senhor confirma esse encontro, qual foi o teor da conversa, se o senhor realmente expressou essa avaliação? Olha, deixa eu lhe falar, é uma minha verdade, realmente teve o jantar, encontro com os empresários, falamos sobre um pouco da conjuntura nacional, e lógico, jamais uma conjuntura nacional poderia ser a verdade de falar em CPI. O que eu falei é que uma CPI tem como muito foco hoje o ataque ao governo federal na parte do relator, ela é uma CPI que carece de ganhar credibilidade na opinião pública, porque já passa uma imagem que o senador Renan Guerreiro já está com o relatório final do bolso, ele já tem todas as formulações e as convictões já na sua cabeça. Pelo menos é essa a mensagem que ele está passando. Ainda bem que nós temos um presidente que tem sido bem, tem transparecido que quer uma CPI isenta, que não esconda nenhum mal feito, seja de governo federal, seja de governos estaduais, que o relator tem muita dificuldade de querer um foco como esse. Então, se a CPI for nesse intuito e não mudar, que eu espero que mude, ela não tem como ser uma CPI que vai ter resultado prático, seja para melhorar a vida das pessoas de respeito à pandemia, de minimizar as pessoas, de tratar as pessoas, ou seja, de punir algum mal feito. Nós não temos como hoje imaginar uma CPI, uma quantidade tão grande de denúncias de corrupção, de desvio de recursos, ou não utilização desses recursos, que não seja investigado. E, me perdoe o meu amigo, que é um grande amigo que eu tenho, que é o senador Renan Calheiros, parece que ele tem um bloqueio enorme em investigar mal feito. Faça-se uma pesquisa de opinião pública, o que a opinião pública prefere? Investigar quem diz o recurso contra o Covid, quem não aplicou os recursos do Covid, ou saber quem recomendou cloroquino, quem não utilizou máscara? Então, são essas situações que acabam não dando credibilidade à CPI, e fatalmente isso não vai ter feito, porque o grande legado de uma CPI é aquilo que ela descobre, aquilo que ela apresenta, e principalmente aquilo que tem apoio da população que está acompanhando os trabalhos dessa comissão. Obrigada, senador. Só queria confirmar, se o senhor de fato externou uma avaliação de que o senhor achar que a CPI não vai ter uma consequência para o presidente, que o senhor teria falado que não vai dar em nada, e se caso o senhor realmente falou isso, se isso também não passaria uma imagem para a sociedade de que a CPI não vai também com seriedade investigar as responsabilidades eventuais do governo federal? De forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. O governo federal não tem uma acusação de desistir de recurso pouco, mal feito, não utilização dos recursos, não tem uma, uma, uma. Isso eu quero dizer, não tem como condenar o presidente da República, não tem nada, não tem uma acusação séria que possa levar um resultado contra o presidente. Então, isso eu quero dizer, é impossível o presidente ser condenado porque ele não usa máscara, porque ele defendeu o uso da cloroquina, que a grande maioria da população tomou para a cloroquina, inclusive eu e médicos de renome nacional. Eu quero lembrar que era uma pandemia que ninguém conhecia, aliás, até hoje não se conhece, então não temos uma cura para ela definitiva, nós temos a vacina, mas não tem a cura. Então, existe uma discussão, grande parte dos médicos defendem a utilização de determinados medicamentos, outros condenam, então não existe essa unanimidade no nosso país, e por isso é impossível se condenar uma pessoa por isso. Senador, para além de acusações de corrupção, obviamente nós esperamos que nossos governantes não roubem e sejam depois investigados e condenados caso isso ocorra, todos os governantes têm responsabilidades na condução de políticas públicas, então há uma responsabilidade que recaem sobre o governo federal, sobre o enfrentamento da pandemia, e aí o presidente ao não usar máscara, ao promover aglomerações, ao promover um remédio que não tem eficácia científica e causa efeitos colaterais, então muitas pessoas não vão ter problemas por causa da coloroquina, mas outras por usarem excesso terão problemas graves e podem vir a morrer, é o que indica a ciência. Então tudo isso não é um problema que pode ter contribuído para a gente chegar à marca de mais de 400 mil mortes? São erros, são erros, eu não estou dizendo aqui, esse é o tipo de discussão que não tem inocente, inclusive eu, eu como membro do Congresso Nacional, não fui capaz de fazer o Congresso Nacional votar o orçamento no ano passado, que seria importante para se combater a pandemia, o governo federal, em algumas atitudes do presidente, chegou, agora muito maior erro, eu vejo governadores que receberam bilhões de reais para combate à pandemia e não utilizaram esses recursos para esse enfrentamento, como deviam, ou alguns, que é muito pior, desviaram recursos. Isso é muito mais grave. Se nós formos medir os erros, que aí todo o quadro político do país errou, eu não estou tirando a culpa, nem estou acusando, e acho que o momento de CPI é mais do que errado por isso, porque nós estamos no meio, é igual eu te perguntava, o que você achou da entrevista? Você não vai saber, você só vai saber como foi a entrevista no final da entrevista, está certo? É o primeiro lugar do mundo que se faz uma CPI no meio do processo, no meio, é como se nós tivéssemos saber quem é o vencedor da guerra no meio da guerra, quem é o mocinho, quem é o bandido no meio da novela. Na prática, o que nós estamos fazendo na próxima semana, buscando o ministro da Saúde, o ministro para depor essa situação, é como se nós estivéssemos, no 11 de setembro, no meio dos ataques dos aviões, nós estivéssemos fazendo uma CPI e convocar os médicos, paramédicos, para debater enquanto eles deviam estar focados em salvar vidas. É isso que eu te falo, nós só vamos saber, quem errou, quem acertou no final dessa pandemia. Eu dou um exemplo aqui para você, a Lombardia, ali naquela região de Milão, está fazendo uma CPI agora, comissão parlamentar, um ano e meio depois do pico da pandemia lá, para saber onde for o zero. eles jamais se imaginavam de fazer uma CPI com o auge da pandemia, uma CPI que tem muito foco, guerra política. Passa uma imagem para a população e eu converso com as pessoas que os políticos de Brasil, os grandes responsáveis por dar uma sustentação ao nosso país, optaram por guerra política em vez de estar tratando ou de imunizar ou de salvar vidas do nosso país. Senador, o senhor justamente apontou como já passou o pico da pandemia, a princípio, em outros países e o Brasil, infelizmente, a gente está, aparentemente, em um pico, uma tragédia muito grande no país. Isso não indica que houve problemas sérios na condução da pandemia e que justamente a CPI talvez possa ajudar a corrigir esse rumo? Olha, não é verdade que em grande parte dos países tiveram segunda onda. Nós vemos agora o maior pico do mundo não está mais no Brasil, está na Índia. Então, isso aí é muito sazonal. Alguns países afetam que o nosso país teria erro. Eu não estou falando aqui, não quero exigir de culpa, não, estou falando que todos são culpados. O quadro político do Brasil foi culpado até por inexperiência. Muita gente não sabia como enfrentar essa pandemia. Então, não estávamos preparados. O Brasil tem um problema radical, grave de logística. É um país continental. Às vezes, as pessoas querem comparar o nosso país com um país pequeno. Não dá para comparar. É diferente. Então, não é uma situação que eu volto a dizer, não tem inocentes. Agora, também ninguém tem o monopólio da verdade, dos acertos, porque todos erraram. Senador, falando um pouquinho de 2022, por favor, o senhor já declarou que o senhor pretende apoiar o presidente Jair Bolsonaro, o senhor e o seu partido. Outra liderança importante do chamado Centrão, presidente do PSD, Gilberto Kassab, externou uma avaliação de que ele acredita que o problema da tragédia, da pandemia, a forma como foi conduzida a atuação do governo federal, isso poderia deixar o presidente Jair Bolsonaro de fora do segundo turno. Queria saber por que o senhor acredita que isso não deve acontecer, mesmo com mais de 400 mil mortes no país? Olha, essas são estratégias políticas. Eu tenho uma estratégia. Estamos ao lado do presidente, o nosso partido não preparou um candidato alternativo. Acho que o ideal é para o presidente ter um candidato para o presidente ter um candidato de um partido. mas nós somos ali. Eu tenho essa história de estarmos ao lado do governo que nós apoiamos até o final. Temos esse foco e essa é a nossa intenção. O Kassab, nem ele acredita. Eu tenho dúvida. Eu conheço o Kassab, é um amigo dos políticos mais inteligentes e pragmáticos desse país. Ele sabe que a seleção está polarizada. Eu acho praticamente impossível surgir uma terceira via. Ele está em busca de um terceiro candidato. Ele mesmo coloca na sua entrevista que tem intenção de lançar um candidato e tentar viabilizar. Mas se isso não se tornar viável, o próprio partido dele, que eu conheço, cuidar de nome de deputado do PSD que quer apoiar o presidente, vai se aglutinar e nós vamos marchar ao lado do presidente Bolsonaro na próxima eleição. Mas eu queria uma avaliação do senhor. Por que o senhor acha que a pandemia não vai pesar sobre o Bolsonaro da forma como Kassab externou nessa entrevista? Você conhece algum governador que levou uma vacina para o seu estado? Quem vai vacinar a população é o seu presidente Bolsonaro. Quem vai levar isso aí? Quem vai dar o quê? Eu tenho certeza que até o final não está com a população brasileira toda vacinada. Você viu aí, o Supremo liberou os governadores para comprar a vacina, os prefeitos comprar a vacina. Cadê? Chegou alguma vacina para as pessoas comprar? Nada. A população brasileira vai ser imunizada pelo presidente Bolsonaro e eu acho que nós vamos virar essa paga. O próximo ano vai ser um ano de recuperação econômica. Eu acho que cabe agora o Congresso Nacional voltar às reformas importantes para que a gente possa diminuir o custo do nosso país, atrair investimentos e que a gente possa virar essa página no próximo ano. Senador, eu queria que o senhor também falasse sobre o outro candidato, o senhor já indicou aqui que aposta numa polarização que eu entendo que seja entre o atual presidente Bolsonaro e o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva, que o senhor em 2018 disse que votaria nele se ele pudesse ser candidato, muito embora o seu partido já tivesse aliado com a candidatura de Geraldo Alckmin. Eu queria saber como o senhor vê a candidatura do Lula hoje. O senhor continua considerando que é um candidato competitivo, tem alguma avaliação positiva sobre a candidatura de Lula, ainda que aliada a Bolsonaro, e o senhor considera que o Lula é um risco para o presidente, para a reeleição? Olha, o Lula é um líder político, um dos maiores líderes da história do país. É um homem que admira a sua trajetória de vida, o seu governo, foi importante para o país e principalmente para o Nordeste, para o combate à miséria. O Lula de hoje é um Lula diferente. Aquele Lula que veio há 20 anos atrás, foi um Lula que veio para enfrentar a fome e a miséria. O Lula de hoje é apenas um bandeira política. É um líder que quer vir para retomar o poder para o Partido dos Trabalhadores, que é um partido, hoje, que tem uma rejeição enorme da sociedade. Teria um retrocesso muito grande para o Partido dos Trabalhadores votar ao poder. Isso é o que eu acho. Então, é esse que eu vejo essa diferença. Porque as pessoas vão saber separar que o presidente Bolsonaro tem um projeto de poder que pode ser contestado, tem um projeto de país. O Lula tem um projeto de partículas, apenas hoje. Essa é a grande diferença e a população vai saber separar isso com certeza. E o presidente Jair Bolsonaro, o senhor vê ele como um possível candidato do seu partido? Porque hoje ele não tem legenda. Existe algum diálogo nesse sentido? Eu acho que o natural é ele ir para um partido menor ou retornar ao PSL. Eu gostaria muito dele no nosso partido, mas tem a dificuldade dos palandres estaduais, o comando dos partidos. Eu não teria como hoje. O progressista, muito pouco, não se tornou o maior partido do país. Foi o partido que teve maior crescimento na última eleição. Já é o maior partido do Nordeste, por exemplo, com vários outros estados também. Então, é um partido já consolidado, porque eu não posso, se pura e simplesmente com a chegada do presidente, mudar o comando desse estado de uma coisa que está dando certo. Então, é muito difícil. Isso vai acontecer como um presidente. Tem uma série de deputados que o acompanham que precisam do comando desse partido do estado. É difícil que isso ocorra. Então, natural é ele ou um partido menor ou voltar ao PSL. Só repetindo uma pergunta que eu fiz anteriormente, eu acho que o senhor acabou não respondendo. O senhor acha que o presidente Lula, o ex-presidente, é um risco? Ele tem potencial? Eu sei que o senhor acredita na vitória de Bolsonaro, mas o senhor acha que também não é uma vitória dada? O Lula poderia ganhar também essa disputa? Todo candidato que tem um percentual de intenção de voto como o Lula é um candidato fortíssimo. E se ele vai para o segundo turno, o segundo turno não é uma eleição à parte, mas é uma eleição que fatalmente gira muito mais em torno de rejeição do que de intenção de voto. E a rejeição ao presidente Lula e principalmente ao seu partido é incrível, é inacreditável a rejeição. As pessoas não querem a volta desses quadros do PT ao comando do país. Para finalizar a entrevista, eu queria fazer mais duas perguntas para o senhor, senador, sei que o senhor tem horário. Primeiramente, o senhor citou muito aqui o Renan Calheiros. Eu queria saber como está a sua relação com ele dentro da CPI, porque o senhor também tem sido apontado como uma tentativa do governo de ter um interlocutor com o Renan e tentar apaziguar um pouco, reduzir o tom beligerante do relator. O senhor, de fato, recebeu esse pedido do Planalto. Como é que está essas negociações de bastidor e essa convivência com o relator? Não, não houve pedido nenhum. O que acontece é que o Renan é um dos melhores amigos que eu tenho, um grande amigo do meu pai. Eu sou muito amigo do filho dele, do meu amigo, que é mais ou menos a minha geração. Eu tenho um respeito enorme e um carinho de senadores que eu sou mais próximo. Agora, o Renan que foi para a CPI é um Renan que está indo de uma forma errada. Um erro ele ter assumido a relatoria, eu falei, porque ele ainda tem posições para conseguir ver. Ele vai acabar, se isso continuar dessa forma, eu rogo que ele mude essa postura, mas não acredito que ele mude, mas torço, vai acabar comprometendo o trabalho, porque vai perder o crédito, vai perder a confiança da população que é o mais importante da CPI. O mais importante da CPI é o que ela transmite, a confiança, as pessoas saberem que esse trabalho está sendo feito da forma correta. E com essa forma como ele já concebeu suas teses ou o que ele pensa, é difícil dele realizar um bom trabalho. E para concluir, senador, o Jornal Globo revelou que o senhor apresentou alguns requerimentos de pedidos de convocação que saíram de dentro do Palácio do Planalto, o arquivo eletrônico era de computador de dentro do Palácio do Planalto. E aí o senador, por exemplo, Randolfo Rodrigues, disse que isso era uma interferência de um poder do Executivo sobre o Congresso, que isso feria independência da CPI. Como o senhor responde a essa crítica? Olha, eu tenho autonomia de apresentar um requerimento que eu quiser, sou senador, estou na CPI legitimamente, e eu recebo sugestões de encaminhamento dos mais diversos setores, seja de entidades, o meu gabinete ia ser milhares de sugestões. E você está citando um pouco, eu fiz uma quantidade enorme de requerimento, esse é um percentual muito pequeno de pessoas que me sugeriram, que é verdade, que trabalhavam lá, mas o que importa é a minha vontade de apresentar e a minha legitimidade como senador de apresentar o que eu quiser, o que eu acho importante, para ninguém que está contestando ter outro requerimento, que ele está errado, que é uma mentira, que está se foge de uma vontade, sem requerimento, porque foi uma sugestão. E eu tenho que acatar o que eu quiser, eu tenho essa legitimidade e esse direito, e eu tenho certeza que esses requerimentos, não só esses aí, como vocês tomam aí todos, serão fundamentais para esclarecer os fatos na CPI. Perfeito, senador, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, e bom trabalho na CPI da COVID. Eu que agradeço, um grande abraço. e aí e aí O que é isso?